Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui bem e-girl nesse episódio de The Sims 3 Repopulando uma cidade pra gente começar a achar um lar, uma casa, a independência das nossas primogênitas Primogênitas? É né, elas são gêmeas Um rápido lembrete antes da gente começar, me siga no Instagram galera pra você ver o challenge Que não é bem um challenge, é só um rios da minha transformação aqui pra esse look E vamos conversar sobre esse episódio que a gente vai fazer hoje E vamos lá né, no último vídeo eu falei pra vocês que a gente ia procurar pretendentes Pras nossas meninas aqui que é a Joyce e a Bailey Porém gente, antes de achar um homem, elas precisam encontrar a independência delas né Não dá pra chegar assim a homens, não, tem que ter independência primeiro Então eu pensei em um esquema pra fazer diferente do que eu tinha pensado antes Que no caso é, pô o nome da série é Repopulando uma cidade Então a gente precisa popular essa cidade galera, a gente precisa colocar mais pessoas em mais casas Então o que eu pensei foi, ter dinheiro suficiente primeiro né, primeira parte desse vídeo é Ter dinheiro suficiente pra conseguir comprar uma nova casa e mudar elas Segundo é, jogar com elas essa nova casa Então a gente não sabe o que vai acontecer na nossa casa first aqui Talvez vire uma bagunça, talvez alguém morra, talvez pegue fogo, a gente não sabe Mas a gente vai deixar eles ali A partir do momento que a gente conseguir a casa nova, eles vão ficar sozinhos por um tempo na casa first Terceiro momento é achar um pretendente pra cada uma delas né O problema é que elas vão levar uma cara pra envelhecerem Então assim, vai ser puxado, vai ser difícil, mas eu acho que a gente consegue Ah, eu também tinha pensado em fazer um casal de mulheres Porém, elas teriam que adotar um bebê E eu acho que adotar meio que foge da regra do Repopulando uma cidade né Porque a gente só pode ter NPC e os filhos entre os sims Que começou com um NPC né Então eu acho que adotar seria muito mais fácil né A gente saiu adotando um monte de criança, um monte de adolescente e saiu repopulando Tipo, fica muito mais fácil Então, se vocês concordarem, eu posso adotar tipo uma criança Pra cada casal LGBT que a gente tiver Mas eu não sei, talvez isso fuja um pouquinho das regras Vamos lá então, né Gente, o que é isso? O que é por isso que tá fazendo aqui? O que é isso? Bola de pelo gato Eu adoro esses nomes aleatórios Bom, vamos procurar uma casinha Eu sei que tá de noite Mas vamos achar uma casa né O que tá rolando aqui? É um unicórnio? É aqui? Ah! Não! Vou embora Vamos achar uma casinha de preferência aqui perto né E algo que a gente possa pagar De preferência Aquela casinha mesmo que a gente tava separando Qual que era? 26 mil Era essa? Ai não Gente, o que é isso? Tem uma família ali, vocês viram? Ah, eu também tô gravando com o celular Esse episódio Então se vocês acharem que a gravação ficou melhor Não sei, qualquer coisa Feedbacks Me mandem Nossa, realmente tem uma família aqui Despejar Sai daqui Bom, agora vamos aproveitar que a gente tá nesse modo Pra dar uma olhada nas casinhas São todas muito caras Gente Por que eu só coloquei casa cara aqui? Vamos mexer nessa aqui que a gente já tinha separado Mas vamos arrumar pra ela ficar mais barata Nossa, ela já tava o mínimo dos mínimos A ideia é juntar as duas irmãs aqui E daí fazer com que elas tenham as famílias delas aqui Igualzinho a gente fez no começo do jogo né Com a Lindsay e com a Anne Gente, eu tô nas plantas aí Socorro Tô destruindo tudo pra ficar mais barato Socorro Não adianta nada Ficou 26 mil ainda Tá, tudo bem Tudo bem, tudo bem Vamos conseguir 26 mil agora então Só falta 10 mil Eu tava aqui Vivendo minha vida De boa Quando do nada Essa jossa Dessa Ser humano esquisito Apareceu O que tá acontecendo? Tem queda de baile Que isso? Gente, isso nunca tinha acontecido comigo Tipo, óbvio Eu já fiz amigos imaginários se tornarem reais Mas ela se tornou real sozinha Isso nunca tinha acontecido Eu acho que isso nunca tinha acontecido Eu tô muito confusa Ela é uma adulta Ela é maior que eu Eu acho que ela Era pra ela estar desse jeito aqui Só que ela não Tá Não sei porquê Meu Muito esquisito Isso foi muito esquisito Nossa, eu acho que realmente bugou Acho que era pra ela estar daquele jeito esquisito ali mesmo Só que acabou que Acabou que não Acabou que ela ficou real mesmo Humana Ele fez uma obra-prima de 5 mil Ó Pra ele não tá ali Ai, que esquisito Ai, só que tá bugadaço agora Bom, falta pouco pra gente conseguir se mudar Com medo de deixar essa família sozinha aqui com o nenê Tipo, ai, o que vai acontecer, socorro? Já coloquei ela pra aprender a cozinhar, sabe? Nem vou pedir pra ela ir embora Sem Me deixa em paz Mais uma escultura do Marcos a gente consegue, eu acho Nossa A Coralina que tá sendo mais escravizada Tá toda zoada, meu Ai, que susto, meu Achei que tava acontecendo mais alguma coisa esquisita Ai, que fofura Nossa, esse garoto tá chorando na minha cabeça Nossa, ela quer dizer uma fofura mesmo Acho que agora finalmente a gente conseguiu dinheiro Suficiente pra gente poder se mudar Olha só essa pintura que linda Vendida Bom, Bailey É a pessoa mais responsável das duas Eu acho Então ela que vai Ai, mas elas não podem se mudar Porque elas são Porque elas não são adultas ainda E agora? A gente pode fazer uma festa de aniversário E acelerar A crescida de todo mundo Não sei se isso é contra as regras ou não A Anne quer dar uma festa de aniversário pro Donovan Então a gente vai dar a festa de aniversário E nessa festa a gente vai fazer com que A gente decida já os pretendentes Da Bailey e da Joyce Nossa, mas o Ricardo tá velho já Caramba Bom, então a gente vai chamar Os homens, né Que no caso E a Babá, claro Que é o Zebedeu E o Beto Só tem eles Tá Vai ter que ser Só eles Vamos lá Tem uma ideia A gente pode chamar o entregador de pizza Pizza Ó, uma galera já Já chegou Eu nem comprei o bolo de aniversário Mas eu tô louca mesmo Olha, gente Nossa Oi, Marcela Quis perguntar sobre diploma Como assim? Ela já tem diploma? Ó, o Beto Beto Vai falar com o Beto Bei Nossa, ela fez tecnologia Caramba Mas que horas Ai, agora a gente vai ter que fazer isso acontecer Elas sentiram uma coisa Elas se apaixonaram Gente Isso vai ter que acontecer Desculpa A gente vai ter que Vocês deixam adotar? Responde aí nos comentários Se você deixa eu adotar um bebê A pizza não chegou, né? Meu Deus Tá andando até ele bem gala O que aconteceu com você, Ricardo? Ó Vamos arrumar ele Ai, meu Deus Que lindinho Que ele tá Como é que eles vêm tão mal vestidos? Eu não consigo entender Nossa Parece que a gente não vai conseguir fazer tudo nesse vídeo, né? Ui Socorro Mas a gente já sabe pelo menos Com quem que a Bailey vai ficar Que vai ser com a Marcela Bem chocante Bem chocante Elas se apaixonarem do nada Assim Agora ela ia falar com o Beto Dourado Que é a única pessoa que tem aqui Beto Dourado Ah, ele era mágico Não era? Bom Esse vídeo já tá longe Mas pra mim Que eu tô gravando Não pra vocês Mas Eu fiz um plano Já que nosso plano De várias partes Vai ter que ser dividido Em vários vídeos mesmo Assim que O Donovan For fazer o segundo aniversário dele Que é daqui 7 dias No caso Eu vou jogar esses 7 dias sozinha Pra não ficar aqui Por 2 horas Como eu estou agora E a gente já fez um aniversário triplo Daí Todo mundo fazendo no mesmo dia Porque senão A gente vai ter que fazer o aniversário dele Daí vai ter que esperar Um dia fazer o aniversário Da Bailey Daí esperar um dia fazer o aniversário Da Joyce Então a gente vai fazer tudo junto mesmo Que daí é um dia só A diferença não tem problema Esse é o plano Eu vou jogar esses 7 dias Pra gente chegar aqui Já ter mais coisas pra fazer Já conseguir mudar elas de casa Já tá tudo pronto Já tem dinheiro suficiente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu sei que ele foi bem rapidinho E bem menos movimentado Que os outros Mas é a realidade Né gente É a vida De precisar ter dinheiro Né Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Não esquece de responder aqui nos comentários Se você acha justo Ou não Eu adotar uma criança Pensando nas regras E no jeito Do jogo Do desafio E é isso gente Não esquece de deixar o seu like E de se inscrever no canal Tchau 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 Tchau